Nós temos diversos cursos de auxiliar de recursos humanos, por exemplo, auxiliar administrativo, operador de retroescavadeira, mecânico de máquinas industriais e várias outras opções. Por que é feita inicialmente uma pré-inscrição? Porque as instituições que oferecem esses cursos, elas ainda estão na fase de escolher quais que vão ser os cursos ofertados, de acertar os horários e de ter essa definição do governo federal, essa confirmação sobre quais que vão ser os cursos oferecidos. É só nos procurar aqui na rua Pereira de Freitas, número 84, no centro de Nova Lima. Ou se você quiser maiores informações, você pode ligar também no 3541 4369. Para as inscrições, você precisa trazer sua carteira de identidade, o seu CPF e para candidatos do sexo masculino, trazer também o seu certificado de reservista.